É travado, Pai, que suas tuas mãos vêm cada vez mais sob as nossas forças Vem encher o Pai cada vez mais com os azeite O azeite é cheio de tua graça cada vez mais Que não me deixasse o azeite voltar Que não me deixasse o desabrigo chegar Que não me deixasse o meu povo de Jesus em tua presença Que não me deixasse o salário Que não me deixasse, que não me deixasse, que não me deixasse Que não me deixasse, que não me deixasse, que não me deixasse Por isso que não me deixasse, que não me deixasse, que não me deixasse Revolvai-se da casa, Senhor. Há muito tempo já me parou de buscar a tua presença, Senhor. Em um dia, Jesus fortalece cada um, Deus me trazia de volta. Trazia de volta aquele Senhor que se exerce de ti. Trazia de volta, Senhor, aquele Senhor que se exerce de tua presença, Senhor. Eu não sei porque você acerta o meu parque que me colocou sobre a sua vida. Mas eu creio em Deus que pode todas as coisas. Eu creio em Deus que pode envolver, Senhor, todas as coisas. Deus, meu Pai, que opera em lá em meio da população. Creio em Deus, meu Pai, que opera meu Pai na área, em meio da dificuldade, em meio das lutas, Senhor. Se opera, meu Pai, na das vidas, sobre as vidas, que venha cada vez mais desejar, Senhor, os dois filhos dessa imprensa, que seja tu, Senhor, que está atentado, Senhor, nas tuas casas, que me colocou algo, meu Pai, para segurar em tuas casas, Senhor, sobre tirar tudo mal, Senhor. Sobre tirar só aquilo que eu fui de tua alma, tua vida. Se eu tirar só aquela coisa, meu Pai, que abri de tua casa. Eu creio em meu Pai, milagre. Eu creio em que a tua presença está vazando real, meu Pai, sobre o seu lugar. Está vazando em meu Pai sobre aqueles carassais, minha vida, Senhor, que cada vez vai despedir. Alí, meu Pai, eu recado, eu recado, eu recado, eu recado, eu recado, sua glória morta. Que vem, meu Pai, cada vez mais, eu recado, eu recado a ti, visita, Senhor, cada vez mais, as crianças. Sobre o meu Pai, sobre cada vez mais, sobre o segredo. Que não vai deixar, uma seta maler de tomar conta. Que não vai deixar, na arte mal, tomar tudo, eu recado, eu recado, desde usidas, sobre as famílias, que está sobre o meu Pai, sobre a sentada, sobre a tua casa. E se está no Pai, cada vez mais, Senhor, meu Pai, da Irmão Flávia, da Irmã Cristina, Irmão Loura e o Senhor, que agradece mais sobre elas, que se levantar aquele irmão, o pai da Irmão, o Senhor, que agradece mais as visitas, Senhor, as suas famílias, a visita de ti, a minha irmã Pai, Senhor, 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 para que às vezes não dá para chegar aqui mais, por verdade, eu não sei como é verdade, mas tua presença, Senhor, vai me ser real onde eu estiver. Queria curar toda a enfermidade, Senhor, que eu amizinho, irmão, não é ausente, Senhor, se eu conheço o meu espaço, o meu exercício, eu não conheço o meu paz, às vezes, muito pouco vai entender, mas eu conheço todas as coisas, se eu conheço o coração, o que é espaço, o meu paz, às vezes, às noites, as dores que eu sinto sobre as colunas, eu quero um milagre, o que milagres pode receber em tua casa, onde eu estiver, eu quero um milagre, o Pai, que pode receber, o Pai, onde eu estiver, eu pago a tua presença real, sobre as suas vidas, o milagre, a todos eles podem se ter cada vez mais todos os irmãos, se eu conheço a juventude, eu quero receber em nome de Jesus, meu Pai, encher essa igreja do Espírito Santo.